Olá pessoal, uma boa noite a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouco dos meus cactos e minhas suculentas. Tem outras plantas também. Quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal. Para as pessoas que não são inscritas, eu convido vocês a se inscreverem e fazerem parte aqui do nosso cantinho. Se gostarem do vídeo, deixem aquele like para estar fortalecendo. E vamos ao que interessa. Pessoal, alguns cactos, eu sei os nomes. Outros eu não sei. Só que assim, meus vídeos eu tenho como intenção compartilhar um pouco do que eu tenho com vocês. Dar algumas dicas. Então o nome não vai importar muito não. Aos poucos a gente vai conseguir estar identificando cada um deles. Esse primeiro é um Alpuntia. Mas é conhecido como a orelha de Mickey. Esse é o dos espinhos amarelos. Lá no fundo a gente tem uma mamilária. A maior, né? Lá no cantinho. Depois tem mais uma mamilária que já é de outra espécie. E aqui temos mais uma. Aí eu tenho aqui essa outra plantinha. Aqui mais duas mamilárias. Aqui meu equinópsis. Aí aqui eu tenho esse que eu não sei o nome dele. Esse outro também ainda não tem a identificação. Esse é uma mamilária. Mais duas mamilárias. Essa que tá com flor também. Mamilária. Lá no fundo tem mais um cacto. Que eu não sei a identificação também. E temos mais três mamilárias. Eu vou ver se eu consigo chegar lá perto daquela. Essa aqui tá perfeita. Aí eu tenho essa. Aquela outra. Essa. E mais essa. E essas duas fofuras. Aí aqui embaixo tem mais coisa, pessoal. São muitas coisas. Aos poucos eu vou mostrar tudo. Eu espero que vocês gostem, né? Tem o castelinho. Aqueles outros dois eu não sei o nome. Esse outro aqui tá bem fofinho. Esse. Esse é o meu cacto pepino. Aqui a folhinha, pessoal. Tá linda. A folhinha do cacto pepino. Aqui a folhinha. Aqui, ó. Folhinha linda. Coroa de frade. Mais equinópsis. Aquele ali é uma orelha de mica e do espinho vermelho. Que o pessoal chama esse de tatuzinho. O amendoim. Mais uma orelha de mica. Só que esse é do espinho branco. Tem mais um tatuzinho, né? Que é uma haworte. Eu acredito que é uma haworte. Tem mais essa. Que já é diferente. Essa parece a jade. Mas não é. Ela tá assim porque não tá tendo sol. Aí eu tenho aqui esse outro cacto. Que tá com um monte de filhotes. Tenho aquela gastéria. Essa suculenta aqui. E minha linda peperomia. A peperomia tá sofrendo com frio. A floração dela já acabou. Agora, pessoal. Aqui eu tenho. Deixa eu pegar aqui pra eu estar mostrando a vocês. Meu cacto pluma. A loiaristata. Xaviana. Lá embaixo mostrou minhas tartarugas. E tenho essa aqui, pessoal. Que essa eu não tenho identificação. Acho que o floral caiu já. Eu não tenho identificação dela. Pra continuar, eu vou estar indo pra um outro local. Vou mostrar mais um pouquinho, né? Rapidinho. E vou lá pra o local que eu quero mostrar pra vocês. Pessoal, tá tudo espalhado. E eu tô começando a organizar agora. Porque a chuva não tá deixando, não. Se eu coloco na chuva. Que é o local onde pega bastante sol. Aí apodrece. Então, eu tô organizando. Eu coloquei aqui na janela. Essas foram as mudinhas que eu fiz. Aqui mais mudinha. Essa daqui é pra uma amiga. Aí tem essa aqui que eu não sei o nome. Tem mais essa. Tá faltando sol. Por isso que não tá bonita. A Rune One. Essa daqui comigo não vai pra frente. Esse eu peguei já assim. Danificado. Tava quase morrendo. Eu tô cuidando dele. Já tá conseguindo se recuperar. É da família das mamirárias. Esses eu fiz mudinha de folha. E esse daqui também tá começando a enraizar agora. Aí eu vou continuar. Aqui é minha tilância. Aqui é minha orquídea. Tem mais essa orquídea. Tem mais um aqui. Aqui tá uma bagunça extrema. Vocês não olhem isso, não. Aqui, pessoal. Tô fazendo umas mudinhas. Tô organizando ainda. Aqui. Tá meio bagunçado ainda. Folhinhas de violeta. Tô colocando. Aqui é um filhotinho da chaviana. Meu cacto monstro. Umas mudinhas aqui também. Essas mudinhas aqui eu tô fazendo pra tá montando terrários. Aí tenho esse. Esse. Esse aqui também é mudinhas que eu tô fazendo. A juvena. E meu cacto pepino. O cacto pepino eu tô lidando com o maior cuidado. Que é pra render bastante. Porque não rendeu muito, não. Da época que eu comprei até agora não rendeu muito, não. Tem mais esse aqui. Aqui é porque é no corredor, viu? Por isso que tá assim, apertado. Quase não dá pra minha coroa de frade. Mudinhas de violeta. Essa é minha pendente. As díquias. Minha bromélia. Minha outra pendente. Essa aqui é o tapete. E aqui já tá escuro. Minhas violetas. Meu ciclame. Fiz o replante. Aqui é um mix de umas pendentes. Aqui são rosas do deserto importadas. É que meu esposo tirou pra proteger da chuva. Aqui eu tenho esse aqui. Que coloca aquele sininho. Esse coloca um estrelinho amarelo. Tenho essa daqui. Tem mais aqui. A orelha do elefante. O orostak. O nijade. Essa é a minha black prince. As paraguaiense. Minhas roseiras. A florzinha tá murcha. Vou fazer o corte dessa. Essas eu já vou tá retirando. Essa ainda tá bonitinha. As mini margaridas. Aí eu tenho mais essa daqui. Aqui. Essa. Essa outra aqui. Umas mudinhas que eu tô fazendo. Aqui da Runione. E aqui, pessoal. Potrona de sogra. Aí aqui eu fiz umas mudinhas desse. E aqui. A violeta que tá no pé de jabuticaba. Meu rabo de macaco. Minha era. Pronto, pessoal. Vou finalizar aqui, né? No rabo de macaco. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Só vai ficar a metálica. Pra eu tá mostrando em outro vídeo. Mas algumas coisas que não vai dar pra mostrar agora. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.